O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Probably the rest of the week. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 312 I'm going to repeat that You're not going to reach me bro How many matches have you played? Like 6,000 Like 6,000 and you only got 5? Yeah I only played 1,000 matches on squads Damn bro Damn bro You got 6,000 matches playing Only won 5 of them Yeah You must be playing with a suck ass team I'm sorry I liked that be aう That's why That's why O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse skin é gratis O que aconteceu? O que aconteceu com o Mike? O que aconteceu com ele? O que é isso? 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 Porque saiu um update novo também para o Sculp TR. O Sculp TR é mais acrílico agora. Sim, é mais acrílico agora. É acrílico agora. Antes não era acrílico agora. Ele tinha muito muito airdrop e... Eu tenho você, eu tenho você. Eu tenho você. Eu tenho você, eu tenho você. Eu tenho você, eu tenho você. Ela está indo para sair de dentro. Ela está indo para sair de dentro. E aí E aí E aí Você se derrubir Ah Oh Oh E aí For cracks, bro Who the fuck is that? Alright, that's Disney I like way Oh, you were lagging I'm going back to this place right here Isso é um chesse? Ei, vem aqui Bro, seu nome é mais difícil do que uma b**** pra dizer Bram Bram I'ma call you BR, bro I know, but I don't want to I'm trying to get some more kills I'm going for some nosecows Smartass Dime O que? O que? O que? O que? O que você diz? O cara está aqui Bro, DNR The guy through the tunnel Tunnel too Tunnel, you're getting shot from tunnel too You see him? Oh my god, you're getting There's two of them There's two There's more than one What are you doing? What are you doing? What were you doing, bro? I was trying to take cover, bro I was just in the open You never seen that video, cabrón The guy who like didn't, I'm sorry How the f**k are we going to play these split screens, cabrón? I would not f**king want to play these split screens I barely could f**king see with the f**k With the f**king screen That you want to play split screens? My d**k brother said I'm weak He said I'm weak How the f**k are you going to play these split screens, cabrón? For real? And then this d**k want to play f**king split screens? I would not be able to see s**t How did I? How did I? How did I? You're not supposed to be able to see your unity So today we could Let me see you Aqui então Os fustos estão aí I know, mas eu sei I don't know where it is Really? Yeah I'll keep looking Remember I saw it Subete 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 a cama Que? Que? Que tu tienes en la... Ia 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 Is Oh Ia Ia I Ia I Ia Ia Agora você sabe o que ele está dizendo agora Angelique Ahorita ele disse Angelique Vai, vai, vai O que é ir? O que é ir? Deixa ela aqui, ela vai ficar com mim Take a sua mão, Titi Take a sua mão, Titi Me dê, me dê Take a sua mão, tchau Take a sua mão Take a sua mão saca o dedo saca o dedo Dani, eu não entendi wow wow olha é isso é legal Ela disse Você é um monte de cara Você sabe, você olha para o lado Porque você vai lá também, cara Ei! Isso você faz! Não, não está na escola Não está aqui, não está aqui Não está aqui, não está aqui Que não deixe de ninguém Aí está E deixe ele aí Eu acho que você estava dizendo, Mera Eu tenho um azul, cara Olha como eles estão vendo agora Angeli, olha como eles estão vendo agora Eu vi pessoas que estão vindo aqui Eu acredito que Eu acho que eles estão vindo aqui Você pode ir lá também Você pode ir lá também Você pode ir lá também Eu acredito que Eu estou vendo Eu vi eles Eu sei eles Eu tenho eles Eu tenho eles Deizem eu Eu tenho eles Sentei Eu preciso halter Eu preciso Eu preciso Eu não quero nada Você pode clappar aqui se você quiser Eu tenho que heal Eu tenho que heal Eu tenho que heal Eu tenho que heal Que te passa Angelina? Se innovando Eu vou frameworks Dinheiro Se você quiser, eu vei Olha que 팔�e Esse é o novo que saiu Enemis ou você está voando E esse é o de Season 2 Que vai acabar e vai começar o Season 3 5 dias Season 3 começa Que que? Como é o Season 3? Season 1, que foi Que é o gris de cima Que o único que regalou foi Para quem não comprou nada Isso que? Isso é o Season 1, cara Isso é gratuito Isso é o Season 2 Isso é o que eu comprei Que me dieron isso Me dieron tudo isso Que que? Não, quando tu compras o Season 2 Ele te dá tudo isso Sim, gratuito. Você só tem que terá o unlock subindo de níveis Sim, é f****** trash Que que? No Season 3, não sabemos Você só tem que comprar Se você comprou Se você comprou o Season 2 já E eu comprou? Eles vão me dará 5 novas novas Então eu vou pegar tudo isso para gratuito Todos esses níveis Então eu vou pegar tudo isso para ter Eu vou pegar tudo isso para gratuito Eu vou pegar tudo isso para gratuito Eu vou pegar tudo isso para 5 novas semelhancer Se você faz? Pô, que você tem pra cargar, não se la cargue? Angelique, deixa eu estar falando assim, cabrão, poxa poxa, pois tu também pode colocar ela a cargar Tu é a que ela está usando com seu cargar? Já Pruxa, meu amor estás comendo Mãe Não vou ouvir essa a boca dele Aí está Para lá, para o pai O que foi que saiu? Esse é um instrumento de harvest Deixado Esse é o que se ve, j$%& Sim, tem pessoas de todos os equipos, mas o que é isso? Não me gusta isso de nikke-pink, mas... entende? Mas custa 20 pesos. E esse é caro, 20 pesos também. Eu gastei os meus exatamente antes de sair. Que eu comprei para essa mulher. Você não viu ninguém com ele? Sim. Tem paninhas que tem e tudo. E o novo, o novo glider. Ah, não, não, não. Não, não, não. Essa foi a coisa que eu comprei. O bribe-bomber. F***, isso é legal. Isso é legal, nigga. Isso é legal. Isso é legal. Esse níguo não estava lá quando eu comprei a mulher. C***, ele jogou com essa mulher. Ele realmente parece mal. Ele dizendo que ele teria sido mais c*** se ela se movia ou algo. Que ele teria sido mais c***. Não, mas eu entendo o ponto. Se fosse mas c****. Sim, é uma figura que vi uma figura. Mãe, vai. Mãe vem agora. Se supone que ela seria uma estatua. Sim. Você sabe que tinha que ser cuba e t***? É chamado a Stone Challenge, cabrón. Te chamam a Stone Challenge. Eu vejo ele no YouTube. O que eles fazem? Estou olhando agora. Como eles... Vou mostrar você agora.